Nas nossas comunidades católicas, eu pessoalmente, como bispo diocesano, me dá muita alegria eu poder recordar o quanto prontamente, antes que houvesse qualquer tipo de convocação, a realidade foi uma convocação por si só. E todo mundo logo se colocou à disposição, nas nossas paróquias, os padres abriram os espaços, os salões, junto com suas lideranças, né, e diáconos, enfim, leigos e leigos, o padre também não consegue fazer nada se as lideranças não estão junto. E logo se dispuseram, gente que tinha água nas suas casas, foi lá cozinhar, cuidar dos ambientes, prestar serviço. Então, coisas muito bonitas que precisariam ser documentadas e divulgadas. Não para aparecer, mas trata-se de uma forma de um estímulo mútuo, mútua edificação, né. E no nosso caso ainda, que recebemos muitas doações, muitas, daqui e de fora, vieram carretas carregadas. Se nós não tivéssemos distribuídos, estaríamos com as ruas cheias, né, de tanta coisa que veio. E tudo foi imediatamente encaminhado para as comunidades, sem olhar a quem, mesmo que fosse, também não sei quem doou tudo, né, não perguntava. As doações vinham de muitos lugares, em que a iniciativa foi de paróquias, de igrejas, mas veio de outros lugares, onde as pessoas não diziam quem eram e que fé tinham ou se não tinham fé, mas que doaram. Então, esses bens todos também foram distribuídos assim. Onde havia necessitados, esses bens donativos foram distribuídos.